Olá amigos e amigas de Bahia, estamos aqui pedindo o apoio aos amigos, familiares, pessoas de Bahia que votam em João Pessoa, que tem familiares, amigos de João Pessoa, o apoio à candidatura do prefeito Cícero Lucena, número 11. Essa etapa final é importante a gente ter esse enganchamento. Dia 29, no próximo domingo, vai ter eleição de João Pessoa e a vida dos baienses de maneira indireta é interferida pela eleição de João Pessoa, porque um prefeito que olha pela cidade de João Pessoa também diretamente olha pela cidade de Bahia. Muitos baienses trabalham na cidade aqui vizinha de João Pessoa, outros procuram serviços públicos na cidade de João Pessoa, então é importante ter um prefeito que vai fazer uma grande gestão, como Cícero Lucena, uma pessoa que tem um currículo invejável, foi governador, foi ministro, prefeito de João Pessoa duas vezes e é uma pessoa que tem a capacidade técnica de dar uma transformação na cidade de João Pessoa. Então, peço aos amigos, a todos os baienses que têm familiares, amigos, para intensificar nessa reta final o apoio à candidatura de Cícero Lucena, número 11, nosso companheiro também, Léo Bezerra, para fazer a mudança necessária que João Pessoa precisa. E com isso, a cidade de Bahia também, ela acaba sendo favorecida. Então, Cícero Lucena é um aliado do governador e junto vai fazer uma grande gestão, não só ajudando a cidade de João Pessoa, mas Bahia também, que precisa muito da cidade de João Pessoa. Então, dia 29, Cícero Lucena, número 11. Conto com todos os amigos aí, nessa reta final, para intensificar. Mas, se Deus quiser, temos uma grande vitória no próximo domingo.